Agora falamos sobre trigo aqui no Agricultura BR, terceira edição. Trigo que teve no ano de 2022, de acordo com os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, um ano muito positivo, atingindo 9 milhões e 500 mil toneladas de produção, e aí contando principalmente com os estados do sul do Brasil. O estado do Paraná talvez ali tenha tido algumas questões, por conta de fatores climáticos principalmente, o trigo também apresentou uma redução, assim como ocorreu com outras culturas, muito ligada ao clima e totalizou ali 3 milhões e meio de toneladas em produção. Já Rio Grande do Sul e Santa Catarina tiveram um desempenho de excelência, com uma forte produtividade e produção também. A produção total do Brasil apresenta em torno de 24% de elevação frente ao ano imediatamente anterior. Para falar a respeito das mudanças tecnológicas, científicas e até de comercialização, que conseguiram trazer o trigo para esse novo patamar no Brasil, eu vou conversar agora ao vivo pela internet com o Fernando Michel Wagner, ele que é gerente comercial da Biotrigo América Latina. Obrigado pela participação, Fernando, por estar aqui conosco, e claro, desejo a você um feliz ano novo, estamos no primeiro dia de trabalho aqui no canal do Boi, e eu quero saber de você o seguinte, como que temos trabalhado, foi o trabalho durante o ano de 2022, para que o trigo, esse cereal, conseguisse atingir os patamares que foram atingidos neste último ano. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano, é um prazer estar falando com vocês, com a audiência da Agricultura BR. O agro não para, né, Fabiano? Então, estamos no início do ano, nesta segunda-feira, já falando dessa safra 2022, com um olhar muito especial para a próxima, sem dúvidas. Fernando, em relação ao que nós tivemos, e o que nós devemos ter em relação a trigo, essa é uma construção de alguns anos de investimento por parte do produtor, das empresas que são ligadas ao setor. Quais são os fatores de alteração que tivemos aqui no Brasil para fazer com que o trigo tivesse essa força, né, encontrasse um elemento para subir tão rapidamente, pode-se dizer até que rápido, a sua produtividade e produção também, diminuindo bastante a sua dependência dos fornecedores externos. É importante a tua pergunta, porque normalmente a gente celebra uma safra baseada no resultado, principalmente em produtividade. Mas a cadeia do trigo, Fabiano, ela tem várias peculiaridades. E é importante destacar que ela é um trabalho fruto de esforços que vêm de várias mãos. Eu te falo principalmente os temas de qualidade, e eles foram determinantes para que a gente pudesse ter o reconhecimento da qualidade do grão no mercado interno. E, sem sombra de dúvidas, isso também passa por diálogo. O mercado do trigo tinha uma característica muito marcante, de que o agricultor dava um olhar para o que era do seu interesse, o moinho também para um olhar que, no final das contas, tem que atender o consumidor final, através da indústria processadora. E, se eu pudesse falar, é uma opinião até muito pessoal, a partir do momento, especialmente com os programas de melhoramento, tem também aí a nossa participação, o melhoramento público também nisso, a partir do momento que eles mediaram, moderaram todo esse diálogo, a gente pode entender qual é o papel de cada elo nessa cadeia, que é muito longa. O agricultor é muito importante, é ele quem determina o tamanho que a safra vem, o manejo dessa safra, o quanto de tecnologia vai, mas ele está longe de ser o final dessa cadeia, ele tem que atender uma demanda que é dele como consumidor. E o agricultor faz muito bem isso, mas o consumidor brasileiro é muito exigente. Então, se eu pudesse determinar, eu diria, o esforço do melhoramento genético em manutenção de produtividade, crescimento de produtividade, porque é isso que remunera esse agricultor e viabiliza a cultura, especialmente o gatilho dos preços altos fez com que o agricultor aderisse mais, mas sem sombra de dúvidas, o fator qualidade e esse diálogo aí, para que pudessem ser atendidas as especificações da indústria processadora, foram determinantes para a gente chegar até aqui. Tá certo. Fernando, uma relação que a gente costuma fazer aqui no canal do Boi, quando a gente pensa no trigo, quando pensa também em outras cadeias produtivas, é uma comparação que a gente faz da cadeia produtiva do trigo, da triticultura, com a cadeia produtiva da carne bovina. Essas duas cadeias produtivas, elas, em algum momento, historicamente falando, apresentaram algum tipo de conflito. No caso da carne bovina, pecuaristas, o produtor com a indústria frigorífica, e o trigo, o produtor também, com o moinho, que é a sua indústria, que também busca alternativas, claro, para baixar custo, e aí importando produtos do Paraguai, e claro, da Argentina, que é o principal fornecedor, mas também exigindo o mesmo padrão que o Brasil tinha em algumas regiões, em alguns estados, mas não na sua totalidade. Esse nível de qualidade, ele sobe muito nos últimos anos. Essa comparação está certa, para que o nosso telespectador possa entender de uma forma mais clara, Fernando? É justa e inteligente a tua comparação. E ela, talvez eu pudesse destacar aí dois pontos. O primeiro é identidade, essa é uma palavra que eu gosto muito de usar. E a partir do momento que a carne bovina, em alguns projetos específicos, conseguiu trazer identidade, ela se torna mais valorizada, mas isso é um trabalho de uma cadeia toda, que tu vai desde a produção, até as certificações, passando lá, sem sombra de dúvidas, por todos os critérios que têm que ser seguidos. E, de novo, nós estamos falando em especificação. Isso também, de alguma forma, no trigo, aliás, é uma das dificuldades que a gente tem, primeiro, porque eu diria que a nossa armazenagem, a capacidade estática, ela foi toda focada em commodities, como soja e milho, e o trigo tem peculiaridades, ele precisa ter as especificações preservadas. Eu te cito, um trigo de panificação tem especificações muito distintas de um trigo para biscoito, por exemplo. Logo aí na frente, nós vamos ter trigo para etanol também, que tem outras especificações. Então, esse é um dos desafios, sem falar do que, na matéria anterior, vocês já traziam dos desafios logísticos que nós temos, mas eu falava, então, da identidade que se assemelha ao mercado de carnes. E a segunda são as vias de comercialização. Se nós estamos aqui falando de uma safra recorde, de uma área que realmente chama muita atenção pelo crescimento e rápido, como tu destacou, é porque o agricultor, a cooperativa e os cerealistas estão mais confortáveis. Porque o ritmo de comercialização, as vias de comercialização, elas não dependem mais só do mercado moageiro, que sim, é muito importante, nos ajudou a construir qualidade. Mas cito o Rio Grande do Sul, que na safra passada, não tenho exatamente o dado, mas tenho certeza que foi mais de 80% da safra gaúcha exportada. Então, nós também precisamos encontrar essas outras vias que tragam liquidez. O mercado da soja, Fabiano, ele só é o que é porque a gente tem liquidez e capacidade de colocar isso em outros mercados. E essa é uma caminhada que a gente vai ter que fazer. Então, quando a gente fala, diria assim, de autonomia do Brasil, ser autossuficiente em trigo, realmente nós vamos ter que atacar outras frentes. Mas o mercado de exportação, especialmente para o Rio Grande do Sul, tem um olhar muito especial por parte aqui dos serialistas. Fernando, um outro aspecto importante que eu considero é a profissionalização também na comercialização. Da mesma forma que o tom subiu, quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico e científico, ele sobe também na maneira de comercializar, de conseguir se garantir também os custos de produção e, posteriormente, a rentabilidade por safra. Essa observação, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, isso aconteceu de uma forma bem mais evidente. Eu te diria, sim, que a comercialização, ela começa na boa produção, para que a gente possa garantir um grão com integridade, um grão com especificação. E o agricultor, ele vem perdendo o receio, porque se perdiam muitas safras de trigo. E talvez isso seja um divisor de águas. Quando eu falo em confiança, o agricultor voltar e permanecer na cultura, porque a experiência com o trigo, ela está mais positiva. Com relação à comercialização, na safra passada, falo muito mais Rio Grande do Sul, o agricultor fez mais vendas futuras, Fabiano, do que nesse ano. Esse ano, o agricultor, talvez pela experiência recente com a soja e com o milho, ele ficou com o pé um pouco atrás. E a gente está tendo uma dinâmica um pouco mais lenta na exportação, justamente porque o mercado de futuros, ele não teve um olhar tão especial por parte do agricultor. Ele realmente segurou um pouco mais. Eu diria, inclusive, que esse é um dos caminhos, especialmente para quem está no Sul, para a gente organizar um pouco mais o fluxo de venda, e não ter como aqui no Rio Grande do Sul, que deve moer 1,5, um pouco mais de 1,5 milhões, mas está produzindo uma safra recorde nesse último ano de 5 milhões de toneladas. Então, nós precisamos organizar essas vias de comercialização. Você diria assim, olhar para o mercado moageiro, dar um olhar especial para a exportação, e conseguir também atingir outras vias como o mercado de ração, que em algum momento também olha para o trigo como opção. E num futuro muito próximo, o mercado de etanol vai trazer mais equilíbrio. O mercado precisa de liquidez. E se eu pudesse arriscar, eu diria assim, é óbvio que a gente quer bons preços. Nós precisamos remunerar o produtor. Mas a liquidez, ela também vem com uma grande importância para que ele possa comercializar esse grão. Parece estranho falar disso, mas alguns anos atrás, o trigo não tinha liquidez. E me parece que esse é o grande ganho que a gente teve agora. E a organização, como tu bem trouxe, desse fluxo de comercialização, dessa organização, seja pela mão de traders, ou seja, enfim, pelas cooperativas cerealistas, nós precisamos estar cada vez mais próximos e dialogando e entendendo os mercados que nós vamos atender com esse grão. Fernando, para encerrar rapidamente, que o nosso tempo está esgotando, nós temos hoje trabalhado no Brasil algumas variedades de trigo, seja para a indústria, seja para a produção de ração. Tem o trigo para pastoreio também, sem arista, que facilita para que os animais, para que bovinos possam consumir, principalmente no sul do Brasil, agora a produção de etanol também. Como que isso tem se desenvolvido? Qual que é o tamanho desse mercado a partir deste momento? Eu vou começar falando do etanol, que sem sobra de dúvidas, vai ser uma via importante de comercialização. E o etanol também tem uma vantagem que muitas vezes um grão que não tem aptidão para panificação, que ainda é o nosso grande mercado, pode ter no etanol uma válvula de escape, apesar de ele ter uma especificação muito clara. Só para você ter uma ideia, num projeto que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, com o OBS Bios, que já é conhecedora desse mercado, quando ela estiver com a indústria plena, ela vai consumir o equivalente a 240 mil hectares de trigo. Hoje, esse é muito mais que 15% da área atual. Então, veja o peso que isso pode ter. E nós temos notícias, assim como cooperativas e outros privados, também, que vão desenvolver indústrias, inclusive em outros estados, já vem sinalizando, como no Paraná. Então, isso, sem sombra de dúvidas, vai ser importante para que a gente consiga consolidar. Agora, o mercado de nutrição animal, eu te diria que nós somos muito competentes em fazer alimento conservado no verão, mas as safras de milho no sul do Brasil têm sofrido muito com os efeitos climáticos. E, especialmente, quando a gente fala de inverno, nós podemos utilizar melhor, seja trigo para silagem, pré-secado, nós temos desenvolvido isso. E o vazio tonal para trigos voltados para pastejo é uma grande necessidade para que o pecuarista possa atender o rebanho que tem ou aumentar o rebanho com a área que ele já tem disponível também. Então, é o trigo, o cereais de inverno, mas, especialmente, o trigo, trazendo renda para as propriedades e não só mais aquele fator agronômico que é indiscutível. Costumo dizer, Fabiano, que o trigo é guarda-costas da soja, mas ele também está trazendo muita renda para o agricultor e o pecuarista durante o inverno. Muito bem, Fernando. Um grande abraço para você. Um ótimo 2023 para você e toda a equipe da Biotrigo. Obrigado. Um feliz 2023 para todos que nos assistem e para a equipe também do Canal do Boia. Tá certo. Um grande abraço. Conversamos com o Fernando Michel Wagner, ele que é gerente comercial para a América Latina da Biotrigo, falando a respeito do desempenho da cultura e o que esperar dela para esse ano de 2023. Um grande abraço.